Olá, bom dia, interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo de Brasília a entrevista coletiva sobre o índice de desenvolvimento humano das Nações Unidas. Vamos falar sobre o IDH Brasil, os ministros da Educação, Henrique Paim, da Saúde, Arthur Quioro e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. De acordo com os dados das Nações Unidas, o país avançou uma colocação no ranking e agora ocupa a posição número 79 no ranking do IDH das Nações Unidas. Esse ranking que tem aí uma lista com 187 nações. Muito bom dia a todos, a todas. Nossa proposta é fazer comentários e uma avaliação do relatório de desenvolvimento humano. Eu, ministro Henrique Paim, da Educação, ministro Arthur Quioro da Saúde, acho que eu vou levantar inicialmente questões mais gerais, questões de ordem específica do relatório. Queria destacar, em especial, cinco pontos. Acho que uma questão mais geral que merece destaque são as considerações no relatório qualitativo, onde o PNUD Global aponta a importância de que os estados e as políticas públicas sejam proativas para reduzir desigualdades e para garantir o desenvolvimento social. Então, aponta tanto as questões de superação da pobreza, as questões de universalização de saúde, de educação, de políticas para garantir a valorização do salário mínimo, pleno emprego. Portanto, essas são orientações gerais de que o estado deve atuar de forma ativa para garantir a melhoria do desenvolvimento humano dos seus países. Então, isto não acontecerá naturalmente com o crescimento e com o desenvolvimento econômico. São necessárias medidas do estado para que a gente possa não só acelerar, mas garantir que esse desenvolvimento aconteça. Segundo ponto, que eu acho que é muito importante, em especial para o Brasil, o Brasil é destacado em mais de 20 citações, é um dos países com maior destaque, se não com maior destaque positivo, não há nenhuma referência no relatório negativo ao Brasil. O Brasil é citado como exemplo em políticas de destaque, como as ações de combate à pobreza, políticas voltadas à superação da pobreza, as políticas de valorização do salário mínimo, o aumento da taxa de emprego combinado com a redução da informalidade, as políticas de formalização do emprego também são políticas ativas, são medidas que o estado brasileiro tomou. A combinação de políticas públicas de curto e longo prazo, em especial das transferências de renda brasileira, que tem uma especificidade, elas são destacadas, se diferenciando das demais políticas de transferência de renda do mundo, por três aspectos, por estar condicionada à educação, por estar condicionada à saúde, e por ter alta eficiência na sua governança, e por isso tem efeitos não só de curto, mas de longo prazo. O aumento do consumo dos mais pobres, eu vou mostrar para vocês também um elemento que mostra essa ação, as políticas afirmativas de gênero, de cotas, e as ações de engajamento, tanto coletiva dos demais entes da sociedade brasileira, quanto da sociedade civil. Então, esses aspectos são destacados para nós. É muito importante que isso conste no relatório, com destaque, com citações específicas ao Brasil, fora citações de ordem geral, que a gente também se reconhece, à medida que tratam do avanço do conjunto, dos estados que têm tomado essas medidas. Então, esse é o segundo ponto que eu gostaria de destacar. A terceira questão, sei que, Flora, é o relatório, assim como a imprensa já destacou, ele vem mostrando, ao longo de todos esses anos, que o Brasil vem crescendo, o indicador de desenvolvimento humano, o IDH, no Brasil cresce de forma consistente, de forma permanente, ao longo do período. Então, é importante que a gente registre isso. Cresceu, em média, 0,95% ao ano. O IDH, que é o que geralmente as pessoas ficam muito preocupadas em ver o ranking, mas o IDH, ele cresce, sai de 0,545 para 0,744, mas nós gostaríamos de pontuar uma questão com relação a isso. Vocês podem observar, tanto os dados da educação, que depois o ministro Paim vai comentar, eles permanecem parados de 2010 a 2013, não porque o Brasil esteja parado, e não porque o Brasil não tenha dados, ele tem dados, e as políticas avançaram, e nós temos avançado tanto na área de educação, quanto de saúde, quanto na renda, mas os dados que constam no relatório são dados que ficaram constantes. Então, nós optamos por, achamos que é importante reconhecer que o relatório faz tantos elogios ao Brasil, mostra que a gente vem melhorando, mas nós gostaríamos de fazer um exercício estatístico mostrando que se usássemos, pode passar para o próximo, dados atualizados, e se usássemos uma outra metodologia também reconhecida internacionalmente, com as mesmas fontes, pode passar, Flora, o que a gente teria. Então, a parte de cima, no quadro de cima, nós temos o IDH, que aparece no relatório de desenvolvimento humano, são três elementos que são considerados, a expectativa de vida ao nascer, os dados de educação e os dados de renda, que compõem esse indicador, que dá 0,744. E se usássemos dados atualizados, tanto de expectativa de vida ao nascer, ao invés de 73,9, nós teríamos 74,8, se usássemos indicadores atualizados de escolaridade e de média de anos de estudo da população adulta, nós também teríamos não 15,2 mais 16,3, e não 7,2 mais 7,6. E, portanto, nós passaríamos dessa posição de estar em 79 no ranking para 67 no ranking. O que eu acho mais importante, que ficar discutindo em que lugar nós estamos no ranking, é discutir o que seria o nosso IDH. A gente passaria de 0,744 para 0,764. Ou seja, porque se outros países tiverem modificação no seu IDH, o que eu acho que é importante registrar é o avanço que seria captado por esse índice, que é um avanço real. Como está o Brasil hoje? Como estava o Brasil em 2012? Vários países têm seus indicadores com estatísticas atualizadas, estatísticas similares às brasileiras que estavam disponíveis e que podiam estar sendo utilizadas. Então, nós temos um trabalho importante em parceria, tanto com o PNUD Global, quanto com o PNUD Brasileiro. O Brasil vem se esforçando em melhorar essa captação de dados dos organismos internacionais, porque são dados conhecidos, disponíveis. Nós não estamos tratando de fontes alternativas, não estamos tratando de dados que não são dados reconhecidos e acreditados internacionalmente, mas a maior parte dos dados que vêm sendo utilizados, infelizmente, ainda são desatualizados. Portanto, esse exercício que nós fizemos mostra como estaria o IDH brasileiro hoje, se os dados utilizados fossem dados mais atuais. A próxima lâmina, rapidamente mostrando, vocês têm, não vou falar exaustivamente dela, de que no caso, por exemplo, da expectativa de vida ao nascer, é o mesmo dado que é o dado do IBGE. Esse dado consta na página do IBGE. Hoje, ao invés de 2010, nós temos dados de 2013. No caso da escolaridade, estamos sugerindo usar o relatório da OCDE, que mostraria um outro tipo de evolução. O ministro Paim vai detalhar isso para os senhores. E também, no caso de média de estudo, de anos de estudo, que ao invés dos dados de 2009, a gente poderia estar usando dados disponíveis de 2012, com a mesma fonte. Então, esse é o exercício que nós fizemos, que eu acho que ilustra, não só o registro, a gente fez o mesmo registro ano passado, estamos repetindo, independente se melhorou ou piorou, esse ano melhorou, mesmo assim, nós queremos ser avaliados e medidos por indicadores atuais disponíveis para a sociedade brasileira e internacional. Um quarto ponto que eu acho que é bastante relevante é que o relatório também trata e revela o esforço que o Brasil vem fazendo para reduzir desigualdades. Próximo, Flana. Então, o IDH, ele tem uma das medidas que aparece no relatório, que é o IDH ajustado à desigualdade. O Brasil cai bastante a sua posição se esse IDH for ajustado à desigualdade, por quê? Porque o Brasil é um país muito desigual, não obstante, está reduzindo de forma acelerada as desigualdades, em especial a desigualdade de renda. Isso também é reconhecido no relatório. Ao invés de olhar só as tabelas, é importante que os senhores se debrucem sobre o relatório qualitativo que mostra e destaca os avanços no Brasil no indicador, que é o indicador mais forte de desigualdade, que é a desigualdade de renda. Quando eles avaliam as desigualdades, eles avaliam as desigualdades em todos os indicadores que estão compondo o IDH. A que mais concorre para mostrar quanto o Brasil ainda é desigual é a desigualdade de renda. E é onde a gente mais vem avançando, que é a melhoria da renda da população mais pobre. Então, o relatório também destaca como melhorou o consumo da população pobre, como melhorou a renda da população pobre e o que tem concorrido para que isso aconteça. Tanto o Brasil sem miséria, as políticas do Bolsa Família, a valorização do salário mínimo, a formalização do trabalho e a geração de empregos, o fortalecimento da agricultura familiar, a renda no campo do Brasil cresceu muito e o sistema de cotas. Portanto, reduzindo drasticamente desigualdades talvez a medida mais conhecida para avaliar desigualdades seja o GINE. Aqui, nesta representação, nós temos nessa curva em azul, que é uma curva com crescimento sustentável ao longo desses últimos 12 anos, nós temos o crescimento da renda, que aqui, nesse caso, é o PIB per capita. O que esse gráfico revela? Que a gente conseguiu que a renda média da sociedade crescesse, que o PIB per capita crescesse, mas que, ao mesmo tempo, a gente viesse reduzindo as desigualdades de forma sistemática e permanente. o GINE cai e essa curva cruza, que é uma das coisas inéditas e diferenciadas do crescimento recente no Brasil, que é a gente conseguir crescer, ao mesmo tempo, reduzir desigualdades. Eu queria mostrar uma outra representação que é reveladora de um elemento que não aparece nem no IDH, nem no GINE, que é quanto cresceu a renda dos mais pobres no Brasil em 2012. Então, se os senhores observarem, esta é a renda domiciliar per capita. Se a gente pegar toda a população brasileira e dividir em 20 pedaços, então, vocês observam aqui a renda dos 5% mais pobres, do segundo quintil até a renda dos 20% mais ricos, a renda média brasileira cresceu a 8%, isso são dados da PNAD, enquanto a renda dos 5% mais pobres cresceu a mais de 20%. Esses dados, eles acabam não se refletindo nem no IDH, nem no GINE, mas é um esforço que o país vem fazendo para superar o lado mais dramático da sua desigualdade, que é uma base da população que era extremamente pobre e que tem conseguido sair da extrema pobreza. Tem um outro, um último quinto aspecto, e aqui eu encerro, que eu acho que é importante e que o relatório aí sim destaca no caso brasileiro, é que a pobreza e a extrema pobreza não são medidas só por renda. O Brasil se destaca por ter aumentado muito a renda dos extremamente pobres, mas mostra que nós temos feito, o Brasil, o país tem feito um combate à extrema pobreza e à pobreza de forma multidimensional, porque a pobreza é um fenômeno multidimensional. Quando a gente olha os dados do índice de pobreza multidimensional que constam no relatório de desenvolvimento humano, o Brasil também tem avançado, esse índice não tem renda, são só outros aspectos, mostra educação, mostra saúde e mostra padrão de vida com pesos idênticos, 33% para cada um desses pesos, é um índice composto bastante complexo, que leva em consideração ter ou não eletricidade, ter ou não água potável, acesso a bens e o Brasil hoje, pelo índice de pobreza multidimensional do relatório de desenvolvimento humano, ele tem 0,5% de extremamente pobres, 0,5% de pobreza severa, que seria o similar à extrema pobreza brasileira, nos índices brasileiros. Então, a gente recebe esse relatório de forma bastante confortável do ponto de vista dos dados e bastante animados, porque principalmente na avaliação qualitativa, o Brasil, o esforço que o país vem fazendo é muito reconhecido. Eu passo agora para o ministro Paim para fazer comentários acerca da educação. Muito obrigado. Obrigada. Bom, bom dia a todos e a todas. Eu queria cumprimentar aqui a ministra Tereza, cumprimentar também o Arthur Quioro e dizer que o relatório das Nações Unidas revela, sem dúvida alguma, uma captação de todos os efeitos que nós tivemos nos últimos anos do ponto de vista educacional e também das outras áreas. E o que eu gostaria de destacar, primeiro, é essa combinação que o relatório faz uma distinção em torno da combinação das políticas de desenvolvimento social com as políticas educacionais de saúde. No caso da educação, é exatamente a combinação do Bolsa Família com a condicionalidade na área de educação, o efeito disso do ponto de vista social. Em relação também às políticas afirmativas, que o relatório traz um comentário importante, e houve um esforço nesses últimos anos bastante grande em torno da implementação dessas políticas afirmativas, que, de certa forma, se nós formos ver os dados do Brasil, especialmente as inscrições do Enem, nós enxergamos claramente que há uma mudança de imaginário dessa população jovem em torno da perspectiva educacional. Isso claramente tem ocorrido no Brasil em função dessas políticas afirmativas que nós estamos implementando. Em relação aos indicadores, nós temos dois indicadores importantes. O de anos de estudo, que, se nós formos ver, como sempre, nós temos lá dados demonstrando que o país saiu de um patamar muito baixo, se nós pegarmos os dados de 1980, nós estamos falando de 2,6 anos de estudo. Então, um país que tem 2,6 anos de estudo é um país que está em uma situação muito grave e com uma população, um grande número de pessoas da população analfabetas. E hoje nós estamos em um patamar de 7,2, segundo os dados do PNUD. E vocês já acompanharam aqui várias discussões com o Ministério da Educação, na apresentação, por exemplo, da PNAD, onde nós já temos um dado atualizado de 2012 de 7,6, como já a ministra Tereza referiu. Em relação às expectativas dos anos de estudo, na realidade, o que nós temos? Se refere à frequência à escola, quer dizer, quem está dentro do sistema educacional. E nós vamos ver que há um processo importante de inclusão que ocorreu no país, de novo, os dados que nós observamos de 1980, 9,9 contra 15,2. E aqui também, se nós considerarmos dados atualizados, como são dados internacionais da OCDE, nós já estamos em um patamar de 16,3. Então, tem alguns aspectos metodológicos que nós já discutimos anteriormente com o PNUD, que já foi objeto de discussão, inclusive, na imprensa, que devem ser considerados. Então, esses dados se atualizados nós estaríamos em uma situação bem melhor. Mas, de fato, o que ocorreu foi uma grande evolução nesse processo. E o mais interessante do relatório é justamente comentar que o posicionamento do Brasil em relação aos BRICS e em relação a alguns países da América Latina é um posicionamento bastante avançado. Por exemplo, o Brasil, em relação aos BRICS, ele está em relação a expectativa de anos de estudo em uma situação melhor. Se nós pegarmos, por exemplo, um país como o Chile, que é bastante citado na área de educação, nos resultados do PIS e outros resultados, o Brasil, em relação a expectativa de anos de estudo, também está à frente. Então, isso revela justamente que há um esforço importante do país do ponto de vista de inclusão, de melhoria da frequência, que são dados que, quando chegam a um determinado patamar, o nível de variação, ele é um nível de variação que não ocorre com muita intensidade, justamente porque o Brasil atingiu um determinado patamar. Então, eu diria que os resultados desse ponto de vista são muito interessantes e o Brasil, eu acho que avançou bastante considerando essas informações que foram apresentadas. Então, esse processo de inclusão é um processo de inclusão que está reconhecido nesse relatório e acredito que a combinação dessas políticas que, como tem sido feita entre o Ministério da Educação, o Ministério do Desenvolvimento Social e o Ministério da Saúde, é o grande segredo para que a gente possa avançar cada vez mais nesses indicadores. Então, eu acho que nós estamos satisfeitos com esses dados e, claro, que o Brasil precisa trabalhar cada vez mais para melhorar todos os indicadores que estão sendo apresentados agora. passar a palavra então para o nosso ministro Arthur Quiriano. Bom dia a todos. Dando continuidade ao Jogral aqui estabelecido, quero saudar o meu primeiro Henrique Paim, a Tereza, a ministra Tereza Campelo e fazer também breves considerações no que diz respeito a... Não, vou falar aqui mesmo. Breves considerações a respeito da dimensão saúde é que trabalha na perspectiva de tentar identificar a vida longa e saudável, traduzida pelo indicador expectativa médio de vida. Na verdade, um indicador que ele reflete uma série de outros indicadores que acabam contribuindo para que ele possa se expressar, assim como as condições mais gerais de vida, até porque a saúde, ela é fortemente condicionada, não só pelos determinantes biológicos, mas como todos nós sabemos fortemente pelos condicionantes socioeconômicos, ou seja, como as pessoas vivem, como a sociedade se organiza, como ela produz a capacidade de acolher as pessoas e permitir que elas vivam numa perspectiva não só de cuidados à saúde, mas numa vida de mais qualidade. Então, a primeira questão que eu queria destacar é que, assim como o ministro Paim e a ministra Tereza já destacaram, o relatório é muito positivo no que diz respeito à evolução do indicador. Se nós utilizarmos o dado expresso pelo PNUD, através da estimativa que ele recolhe no Banco Mundial, é uma estimativa do Banco Mundial, daria 73,9 anos. Usando os dados do IBGE, nós teríamos, em contrapartida, 74,8. Essa variação, de 1980 a 2013, ela é da ordem de um ganho de 11,2 anos, ou seja, de 17,9%. Ela é extremamente considerável, utilizando uma série histórica nesse período. Se trabalhássemos com o indicador corrigido, o ganho seria maior ainda. Ele seria da ordem de 19%, ou seja, de 12,1 anos. Então, não é uma variação tão pequena assim quando a gente pensa na expectativa de vida maior da população e tudo o que isso significa e que, de alguma maneira, impacta esse IDH expresso na faixa de 0,744 e que teria um significado na ordem de 0,764. Eu queria só chamar a atenção, usando aqui alguns elementos, daquilo que a gente considera essencial para entender por que a expectativa média de vida no nosso país continua aumentando de maneira considerável e respondendo a essa capacidade de produzir mais vida, vida mais longa e saudável. Passo próximo, por favor. O primeiro deles diz respeito à diminuição considerável da taxa de mortalidade infantil. Nós, em 2012, nós atingimos 14,6 óbitos em crianças com menos de 1 ano de vida para cada mil nascidos vivos, a meta da OADM ultrapassada com sucesso, que era de 15,7. Isso significa, nessa série histórica, nessa série temporal, uma redução da ordem de 70% da mortalidade infantil. Então, se a gente pegar de 1980 a 2012, essa redução se expressa na magnitude de 70%. Outro componente importante, passo próximo, por favor, é o impacto, uma tendência da mortalidade pelas doenças crônicas não transmissíveis. Nós temos reduções importantes, tanto no que diz respeito às doenças do aparelho cardiovascular, uma redução de 2,6% ao ano. Nós temos redução dos cânceres, das neoplasias, na ordem de 0,9% ao ano. Do diabetes méritos na ordem de 1,5% ao ano e das doenças respiratórias na ordem de 3,3% ao ano. Então, combinamos diminuição importante da mortalidade infantil, diminuição importante das doenças crônicas não transmissíveis, passo próximo. E também é muito importante na composição da expectativa média de vida as chamadas causas externas, ou seja, as mortes violentas. Então, há um declínio nos homicídios, esse é um dado da revista The Lancet, que mostra para a gente uma importante tendência de redução dos homicídios, passo próximo. Também como no que diz respeito aos acidentes de trânsito. A partir de 1997, com a introdução do Código Nacional de Trânsito, a gente tem mudanças importantes, certo? nos óbitos particularmente em pedestres, ainda que tenhamos um aumento importante na mortalidade no que diz respeito aos motociclistas, que é sempre um problema de preocupação. Mas, de maneira geral, ainda assim, há uma tendência de declínio que contribui para que a expectativa média de vida possa se consolidar numa tendência evolutiva. Eu queria chamar a atenção para mais dois últimos dados que são bastante importantes para entender por que a desigualdade na expectativa de vida ao nascer, o percentual de 14,5%, ele é menor, inclusive, do que o da educação e o da desigualdade, que, na verdade, contribuem, inclusive, para o aumento da expectativa, que são indicadores que se combinam, dimensões que se combinam. Um deles, eu queria chamar a atenção para desnutrição aguda. nós tivemos uma importante diminuição da desnutrição aguda, levando em consideração que, abaixo de 2,3%, a gente pode considerar, segundo a Organização Mundial de Saúde, estatisticamente erradicada a desnutrição aguda. E nós estamos em 2006 com 1,8%. Então, é uma diminuição, uma tendência de diminuição muito significativa que nós obtivemos em função desse conjunto de políticas públicas desenvolvidas no nosso país. E, por fim, eu quero chamar a atenção, passo próximo, também, para a desnutrição crônica, quando a gente vê a altura abaixo da esperada praidade, em que nós temos de 1989 para 2006 uma redução de dois terços, e se considerarmos de 1996 e 2006, ou seja, em 10 anos em que é possível medir, nós temos uma redução extremamente significativa de 50%. Então, eu quis trazer esses elementos para mostrar que o aumento da expectativa média de vida, ele não é, por si só, um acaso, mas ele é, efetivamente, a combinação de uma série de outros elementos extremamente importantes que vão acontecendo. E, por último, por favor, eu queria destacar que nós condicionamos, além das questões já colocadas pela ministra Tereza e pelo ministro Paim, a importância que ações coordenadas pelo Ministério da Saúde executadas em parceria com as secretarias municipais e estaduais de saúde têm, no sentido de obter esses resultados todos que eu apresentei. Se expressam no fortalecimento da atenção básica, na condicionalidade do Bolsa Família, que tem permitido para a gente atingir índices de acompanhamento de gestantes, de crianças, muito significativos, a implantação da rede Segonha, que dialoga fundamentalmente com a maneira com que as crianças nascem, o cuidado às gestantes, o plano de enfrentamento das doenças crônicas, que se torna não só o desafio para nós no Brasil, mas hoje o desafio para praticamente todo mundo, o Pacto pela Redução da Mortalidade Infantil, a Vigilância do Óbito Materno, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, o Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal, que tem um componente muito importante na Amazônia Legal, onde a gente conseguiu uma brutal redução da mortalidade infantil na região Nordeste, ela é muito significativa, vocês viram aquele gráfico que eu mostrei da mortalidade infantil em todas as regiões, e essa é uma tendência que a gente vai observando, quer dizer, essa diminuição da desigualdade no país, dos extremos que nós tínhamos entre, por exemplo, região Norte e Nordeste, quando se comparava com o Sul, Sudeste, acho que a gente também tem que atribuir um aspecto importante à Política Nacional Direitos Sexuais e Reprodutivos, as ações voltadas à política de urgência expressa no SAMU e na UPA, e a partir de 2013 com a introdução do Mais Médicos, quando a gente passa a ter, de fato, a oferta da atenção básica ao conjunto da população mais carente, mais necessitada, nas pequenas cidades, nos lugares onde a população era desprovida de uma equipe para cuidar e que terá, com certeza, impacto mais significativo nos próximos anos no que diz respeito ao nosso IDH. Eram essas considerações que eu queria aportar e nos colocamos agora à disposição. Obrigado. 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 Dioconda Brasil da TV Globo. Eu queria só entender, porque o que a ONU diz para a gente é que estatística, eles precisam de ter parâmetros equilibrados e indicadores que possam medir todos os países, e que para eles é também um exercício muito complicado de manter no ranking 187 países porque você precisa ter coerência nas medições. Aí eu queria entender assim, a senhora não acha que uma hora eles têm que parar e começar realmente a tabular os dados para ter uma coerência e poder realmente medir alguma coisa? Porque se for parar e ver o caso específico do Brasil, talvez um outro país que esteja no ranking não possa, não tem dados tão atualizados quanto. Não tem que haver um equilíbrio entre a atualização dos dados para que se haja uma coerência estatística? Essa é uma das perguntas, mas também tem uma segunda pergunta e depois que a senhora respondesse, eu faria outra, por gentileza. Olha só, você está coberto de razão, nós reconhecemos o que é a complexidade de fazer um relatório com 180 países, mais, e da necessidade de que se tenha parâmetros que possam permitir que eles de fato sejam comparáveis e dados disponíveis. ocorre que o Brasil tem dados disponíveis atualizados e vários países no relatório estão com dados mais atualizados que o Brasil. Como aconteceu há três, o que nós estamos falando hoje é o que nós falamos há três anos atrás, há dois, fui eu, inclusive, que respondi pelo governo brasileiro, então tenho bastante segurança de falar sobre isso. Então, nós temos dados que estão no relatório que são de 2009, os dados de 2012 já estavam disponíveis e vários países, se vocês observarem, porque o relatório aponta lá quais são os dados, vários países contam com o relatório de 2012. Então, se o Brasil não tivesse esses dados disponíveis, ou se não fossem dados compatíveis, mas eles são compatíveis, são os dados exatos, o dado que eu estou falando, o uso de 2012 ao invés de 2009 é da mesma fonte, então não estamos discutindo isso. Por que não usou? Por que usou na África do Sul? Por que usou em outros países? Eventualmente, eu posso depois te mostrar essa comparação para alguns países, que são dezenas de países que têm dados mais atualizados que o brasileiro. Outra pergunta que eu queria fazer para a senhora, nesse exercício feito em que o IDH recalculado pelo governo foi maior do que o da ONU, os indicadores de saúde e educação subiram diante desses dados atualizados, mas a renda, ela permaneceu a mesma, 14275. Eu queria saber se, uma vez esse indicador de renda tendo permanecido parado, vamos dizer, o mesmo nas duas comparações, tanto de governo quanto a ONU, se dá para realmente a gente dizer que subiríamos no IDH se um dos indicadores ficou estaparado? Não, esse indicador não está parado, esse indicador tem o dado atualizado de 2012, ao contrário dos outros. Então, o dado de renda, o dado de renda per capita, o dado de PIB, paridade de poder de compra, ele está em 2012, ele não veio parado, você pode observar. Eu digo o seguinte, nos dois exercícios, por exemplo, a ONU diz que a renda nos 30 anos cresceu de, está hoje em 14275, no exercício que o governo fez também, a nossa renda está em 14275. Sim, mas o que eu estou te dizendo é o seguinte, o indicador, o IDH, é o indicador composto. Correto. Dois dos nossos grandes indicadores, são três grandes indicadores, de educação, de saúde e de renda. Dois deles têm uma defasagem importante. E um, o dado é atualizado. Então, eu não estou rediscutindo por quê? Porque ele é atualizado. Se você observar no material que a gente distribuiu, você vai ver que a renda cresceu de forma sistemática e o dado é o dado de 2012. O que eu estou dizendo, usem os dados de 2012 para a saúde e para a educação. Também, é essa, exatamente, é a sugestão do governo brasileiro. Ok. Obrigada, ministra. Nenhuma das nossas ações está parada. Todas evoluíram e melhoraram. O que ficou parado são alguns dados estatísticos. A política anda e a sociedade melhora. Eu posso só aproveitar, já que eu estou aqui, eu já encerro a minha participação também de perguntas. Quando a ONU, ela chama de descontar a desigualdade, a gente tem uma posição de ranking, como a senhora sabe, de 0,744 para 0,545, se eu não estou enganada. Não fica parecendo que quando a gente mede a desigualdade, concretamente, a gente tem dois Brasis, um Brasil, que é um Brasil dos dados, e um Brasil real, que é o Brasil da desigualdade. Não fica parecendo que a gente está tratando de dois países. O que o governo pode dizer em relação a isso? Nós temos 500 anos de desigualdade no Brasil. Não se resolve em 10 anos, 500 anos de desigualdade. Segundo os dois indicadores, eles estão querendo mostrar elementos. O IDH, ele está querendo mostrar quanto avançou a escolaridade no Brasil, quanto avançou a expectativa de vida, e o outro compõe com elementos de desigualdade, ou seja, nos três campos. Então, a gente está fazendo avaliações, esses indicadores, para nós, eles são muito importantes, exatamente para garantir que a política pública seja avaliada e seja medida. Então, se você for olhar, nós não ficamos parados também na redução da desigualdade. Então, avançou também nisso. você consegue, num ano, resolver, porque não se trata de mágica, se trata de política pública, como eu falei. O Brasil já cresceu em outros períodos da história, muito, e a desigualdade cresceu muito mais. O que nós temos hoje é isso, o Brasil cresce e reduz desigualdade nos três campos, desigualdade na educação, desigualdade de acesso à saúde e desigualdade de renda. Deixa eu só complementar essa questão. Quando eu mostrei aquele, o único que eu tentei, o único indicador, o único indicador que eu acabei mostrando um pouco, que daria para perceber isso, foi quando eu mostrei o da mortalidade infantil. Quando você pega o vermelho, olha como é que era no Nordeste em 1980, e olha como é que era o Sudeste. Aí vai pensando. Então, assim, a tendência desse enfrentamento da desigualdade é produzir um país cada vez menos desigual. O que não significa que em todos os indicadores eles expressam a desigualdade. Ou seja, a média, ela, claro que ela vai sempre colocar para a gente o desafio de olhar para a desigualdade e exatamente desenvolver as políticas para fazer a correção dessas iniquidades. Acho que a linha de raciocínio é exatamente isso. Isso, e do ponto de vista de políticas públicas, num país que tem a nossa história de desigualdade, é sempre o maior desafio a ser enfrentado. Só em relação à educação, é importante observar os anos de estudo, como a ministra Tereza falou. que tem um processo já que vem de muito tempo. Então, se eu pegar os dados de 1980, é 2,6 anos de estudo. Nós estamos falando aqui de um período, e nós tivemos, nas décadas anteriores, períodos de muito crescimento econômico no país, mas com uma média de anos de estudo muito baixa. Então, o que nós estamos fazendo agora é tendo uma mudança importante estrutural que vai permitir que a gente avance mais em relação aos anos de estudo. Posso fazer a pergunta? Oi, eu sou o Rafael de Conto do Valor Econômico. Eu queria saber, só vocês recalcularam o ranking do Brasil para 67, posição. Vocês não recalcularam os outros países também que estariam defasados, então, essa daqui eu posso considerar que vocês excluíram, só refizeram a conta para o Brasil, na hora de fazer a matéria. É só para explicar para o leitor que não é necessariamente que subiria tantas posições. Outros países teriam o índice recalculado. Primeiro que parte dos países já tem. A gente só poderia fazer para a gente porque os outros dados não são conhecidos nem das Nações Unidas nem nossos. Os nossos, nós conhecemos e estão disponíveis. Tem países que não têm dados atualizados. Aliás, tem países que nem têm estatísticas disponíveis. Tem países que o último dado é o que consta no relatório, que não é o caso do Brasil. Então, por isso que eu falei, eu acho que mais importante do que o ranking, por isso que eu acho que a sua pergunta é importante, é a gente ver como avança o IDH brasileiro. Então, eu acho que o que é relevante é essa medida. Avançou ou não? E o relatório, o IDH que consta no relatório, ele não permite que a gente, de fato, avalie quanto o Brasil melhorou. E eu acho que é isso que nós temos que olhar. Nós avançamos quanto? Nós avançamos muito e avançamos muito mais do que consta no IDH. Por quê? Porque se um dado está parado em 2009, veja no caso do que nós fizemos do ponto de vista da educação, de acesso à educação, de acesso à saúde e de melhoria de renda de 2009 para cá. Então, tem um dado parado em 2009, ele não reflete o Brasil de hoje. Não, eu não tenho dados de 2014, de 2013, estou com dados de 2012, que são dados, a maioria dos nossos dados disponíveis. agora. Então, eu acho que, eu concordo plenamente contigo, a discussão não é de ranking, a discussão é quanto avançou o nosso IDH. E a gente avançou muito. Ceteris paribus, certo? Ou seja, considerado o resto do relatório constante, que é a única coisa que eu posso fazer, a gente avançaria 12 posições. Agora, muitos dos países que são comparáveis com o Brasil, os dados são atualizados. Então, daria também para vocês fazerem a conta se vocês quiserem pegar um ou outro país e fazer essa conta. Porque os dados estão corretos, viu? Enquanto que a gente se aproximaria deles. Só para tirar uma dúvida, vocês aqui, na média de anos de estudo da população de 25 anos ou mais, o dado que vocês usam para recalcular é um dado do IBGE, não é o dado que eles usam no relatório, né? O dado do relatório é um... Não, de anos de estudo que está falando, né? É, de anos de estudo da população. 7,6. 7,6. Esse dado nós estamos utilizando o dado da PNAD. É o dado do PNAD? Da PNAD, que é atualizado. Mas é o dado que o... O dado que está sendo usado aqui é um dado de 2009. Certo? Mas é um dado... São organismos diferentes que estão calculando, né? Não, ou é o PNAD de 2000... O dado utilizado pelo PNUD é o dado... Não, exatamente. O próprio PNUD reconhece que esse dado é de 7,66. Então, na verdade, nós estamos somente atualizando a partir do mesmo critério do PNUD. Nós não estamos mudando o critério do PNUD. Ah, tá. E o outro, do anos esperados de colaridade, expectativa, esse é um... É um dado que nós estamos utilizando da OCDE. Da OCDE. Mas não é o mesmo dado que o... que o PNUD usa para fazer o cálculo do IDH, né? Não, se nós atualizarmos o dado, esse dado será maior. E aí tem um aspecto que precisa ser considerado que é o seguinte. Quando nós falamos de população de mais de 40 anos, certo? Nós temos uma discussão metodológica aí com o PNUD e com a Unesco que é responsável por esse dado, pela validação desse dado. Nós consideramos somente aqueles que têm mais de 40 anos que estão no ensino superior ou na pós-adoação. Certo? Isso é considerado. O que nós estamos dizendo aqui que eu preciso considerar, por exemplo, aqueles que têm mais de 40 anos que estão hoje no ensino formal que é a educação de jovens e adultos. E, além disso, quando nós falamos de cinco anos, só se considera, no caso aqui do PNUD, os cinco anos de quem está em alfabetização, ou seja, que está já dentro do ensino fundamental dos anos iniciais. Ele não considera, por exemplo, que nós consideramos no Brasil, quem tem cinco anos que está na pré-escola, que já está no processo de pré-alfabetização. Então, nós estamos só destacando. Agora, essa metodologia, ela já é utilizada internacionalmente pela OCDE. Então, na realidade, o que nós estamos fazendo é colocando aqui algo que já está reconhecido internacionalmente. Nós estamos falando aqui, nesse caso, de um milhão de pessoas que estão fora da estatística em razão dessa discussão metodológica. Então, nós... Eles usam o Mestimativo Mundial e nós usamos o IBGE. Usam 2010, está certo? E não 2013, que é o dado que a gente tem disponível. Oi, bom dia. Projeção da População do Brasil, que está, inclusive, disponível no site do IBGE. Oi, ministros, bom dia. Flávia da Folha. É só um questionamento. Acompanhando a evolução do IDH brasileiro, você vê que melhorou, assim, nos últimos anos, todo ano tem melhorias, mas num ritmo muito menor do que outros países, dos vizinhos aqui da América Latina e dos BRICS. no último ano de 2012 para 2013, só a Rússia teve um ritmo pior do que o Brasil. Vocês veem isso como o fato deles usarem dados defasados, como vocês estão justificando, ou há outros motivos para o Brasil crescer num ritmo menor do que vizinhos e que outros os colegas dos BRICS? Olha, eu acho que a primeira grande questão é o IDH brasileiro, na nossa avaliação, ele não reflete o que aconteceu nos últimos quatro anos. Por quê? Porque os dados estão desatualizados. Então, não dá para a gente comparar países que estão usando dados atualizados com outros. Isso é uma questão. A outra questão é que a gente também tem que ver, o próprio relatório do PNUD aponta isso, que se a gente estiver comparando países, um com baixíssimo desempenho recente e outro que já alcançou um padrão universal ou um padrão já bastante avançado de acesso, um vai ter um ritmo diferente do outro. Então, quando a gente compara países que saíram em um patamar muito baixo de acesso, por exemplo, à educação e à saúde, você não pode esperar a mesma taxa de crescimento. Então, é um pouco o que o Ministro Paim estava comentando com relação ao ensino fundamental. Nós já temos acesso universalizado a esse ensino. Então, a taxa de crescimento do acesso para crianças nessa faixa praticamente não acontecerá, não, porque não avançou, mas porque a gente já chegou em um patamar elevado. Ministra, bom dia. Só um detalhe aqui, Flávia. Em relação à expectativa de anos de estudo, é importante fazer esse destaque aqui. Nós estamos em um determinado patamar. Se nós atualizarmos esses dados e considerarmos a estatística da OCDE, nós vamos chegar a 16,3. E se nós pegarmos países como os Estados Unidos, por exemplo, a expectativa de anos de estudo é 16,5. Então, o Brasil já atingiu um determinado patamar. Então, crescer a partir desse patamar, obviamente, vai determinar políticas que são mais específicas, políticas que vão mais na linha de inclusão, como a gente vem trabalhando com o Ministério de Desenvolvimento Social. em busca ativa e uma série de efeitos que vão se somar para que a gente possa avançar ainda mais. Ministros, bom dia. Só para esclarecer, quais foram as fontes que o governo utilizou nesses dados atualizados? Só para a gente ter aqui todas as fontes. Eles receberam o material, Leija. Não tem aqui embaixo. Tem aqui? Tem aqui. Desculpe, vai ser disponibilizado para vocês. Então, nessa minha apresentação, tem detalhadamente aqui, cada um dos pontos. Então, esperança de vida ao nascer. Então, desculpa, ministro, só um pouquinho. Quais são as fontes? Pegaram do IBGE? A ponte está aqui embaixo. Está? Nessa... No box verdinho. Nessa página aqui, que é... A quinta página, na quinta página, tem um comentário do indicador usado no relatório e o indicador usado no recálculo. E embaixo, a fonte. A fonte, por exemplo, nesse primeiro caso, é a mesma. IBGE. O que é diferente aqui? um dado é do IBGE idêntico, 2010, e o outro é o dado idêntico, IBGE 2013. O que o ministro Quioro estava comentando, por exemplo, é que essa fonte IBGE, eles capturaram um dos dados do Banco Mundial. A primeira, mas a referência do Banco Mundial para a expectativa de vida ao nascer, é o IBGE, esta mesma fonte. Então, se você for lá olhar o dado, é o dado do IBGE. Só que é 2010. E o que a gente está sugerindo, pode usar 2012, pode usar 2013, mas nós temos dados atualizadíssimos. No segundo caso, a mesma coisa, no terceiro caso, a mesma coisa. Tem a fonte embaixo. Conseguiu localizar? A gente vai... Ah, já alcançamos para o outro colega. Eles pegam o relatório do Banco Mundial, aí o relatório do Banco Mundial apresenta os dados de expectativa de vida da gente. O dado do IBGE é de 2010. Mas é claro que o nosso dado está disponível de 2013, na mesma fonte. É isso que nós estamos dizendo. Como eles fazem com outros países, no nosso caso, não atualizam alguns dos indicadores que dão essa distorção. E que estão disponíveis. É super fácil. Entra no site do IBGE, localize. É um lugar só. A gente não está pedindo para olhar em um monte de lugar diferente. É tudo PNAD, é a mesma fonte de informação, não precisa usar fonte secundária. capturar em um outro organismo internacional um dado, que é um dado disponível, fácil de ser acessado. O Brasil é reconhecido por ter estatísticas que são robustas, aliás, é a mesma fonte. Tem alguém? Ministra, Ana Gabriela Salles aqui da Voz do Brasil, TVNBR. A senhora que acompanha essa pesquisa há muito tempo, o que está sendo feito, o que o Brasil está fazendo para que a ONU reconheça esses dados mais atualizados, enfim, o esforço político, o que está sendo feito para que no próximo IDH esses dados já sejam reconhecidos? Nós estamos há três anos já com discussões tanto com o PNUD Brasil quanto com o PNUD global, para que, discutindo metodologia, no caso da educação, nossa reivindicação é que se olhe as crianças com cinco anos que estão na escola, então, nós temos, nesse caso, uma divergência de metodologia, queremos que seja considerado tanto adultos que estão estudando quanto as crianças que estão na escola regular, formal, e que esses dados que sejam considerados, em especial no caso nós estamos falando de um milhão de crianças que estão estudando e que estão fora das estatísticas como se não estivessem, então, isso distorce bastante, o Brasil vem fazendo um esforço para ampliar o número de anos de estudo regular, passou para nove anos, então, isso é um dos pedidos. O segundo, para que se usem dados atualizados, nós fizemos isso há três anos atrás, uma primeira reunião grande, o ano passado nós tivemos em Washington o Luiz Cláudio, nosso secretário executivo, que na época estava no INEP, esteve em um grupo de trabalho em várias discussões, a equipe do MDS também, então, nós temos uma grande expectativa, nós continuaremos, assim como outros países vêm fazendo, discutindo para que sejamos analisados e avaliados por dados que são atuais e que reflitam o atual estado de desenvolvimento das políticas públicas no Brasil. Então, nós temos muita expectativa de que isso vá acontecer. O retorno é um retorno sempre muito positivo, mas o resultado não tem sido tão positivo quanto tem sido as nossas reuniões, mas eu acredito que para o ano que vem a gente vai ter outra situação. Alô, Fernando Diniz do Portal Terra. O relatório traz uma leve crítica ao Bolsa Família, o escritório de Nova York do Pnud, diz que duvida um pouco dos efeitos a longo prazo do programa. Eu gostaria de saber a opinião da senhora e também queria saber se ali o indicador, o IDH ajustado à desigualdade, se ele não está caindo lentamente, foram dois pontos percentuais de 2006 a 2013. Também gostaria de saber do ministro Arthur Quioro sobre a expectativa de vida do brasileiro, que está em 73 anos e há países como a Líbia, que está em 75 e passou por uma guerra civil recentemente. Queria saber o que puxa para baixo esse indicador. Desculpa, como é teu nome? Fernando, o escritório em Washington te disse que discordava do Bolsa Família porque não é isso que está escrito no relatório. Vou projetar aqui o que está escrito no relatório. A página, acho, 85, eles falam que os efeitos a longo prazo ainda têm dúvidas dos efeitos a longo prazo. E o escritório aqui do Brasil já acha o contrário. Não, então, deixa eu te mostrar uma coisa. Eu acho que você devia ler esse trecho de novo. Ele realmente não é um trecho muito claro. Como a gente fez o dever de casa, eu li tua reportagem hoje de manhã, eu sugiro que vocês leiam de novo. O que o relatório rigorosamente diz é o seguinte. Primeiro, programas de transferência de renda puro, é isso que ele está querendo dizer e é isso que eu queria que você lesse de novo. Eles não têm efeitos de longo prazo, ao contrário do programa brasileiro. Então, quando ele fala de programas genericamente, o que ele diz? Que, de fato, falando em afirmações genéricas, choques persistentes requerem políticas públicas desenhadas para o longo prazo. Então, ele está fazendo uma afirmação genérica. Sistemas de resposta rápida, como são programas de transferência de renda, podem facilitar melhores ajustes de curto prazo a eventos adversos. Isso também é uma afirmação genérica. Quando ele fala do Brasil, aí ele fala que, no caso brasileiro, o programa tem efeitos de curto, médio e longo prazo e que são o exemplo a ser seguido. Ele diz o quê? Que o Bolsa Família minimiza impactos adversos de longo prazo por meio da manutenção das crianças na escola e da proteção à sua saúde. Isso é específico para o Brasil, não é genérico. Então, quando ele critica o programa de transferência de renda, ele está fazendo uma crítica genérica a programas de transferência de renda que não têm condicionalidades. Ele não está falando do Bolsa Família porque, como vocês sabem, o Bolsa Família é o maior exemplo de programas que acompanham, não se a criança está na escola, acompanham a frequência escolar mensal das crianças e acompanham semestralmente se essas crianças foram no médico ou não. Isto, eles dizem o quê? que isso tem efeitos estruturais no país e que isto é o recomendável. Mas, ele diz o quê? Que, para além disso, o Brasil fez no curto prazo, aí ele faz comentário de curto prazo, ajustes que também tiveram impactos importantes em períodos de crise, como é 2008. Mas ele não está criticando o programa de transferência de renda. Ele está dizendo, bom, esses programas, em geral, como eles são muito rápidos, eles conseguem atuar sobre o curto prazo, mas não sobre o longo, exceto quando eles são como o programa brasileiro. Portanto, é um orgulho que nós sejamos citados na página 85 como um exemplo a ser seguido por países que queiram instalar programas de transferência de renda. Então, o texto, de fato, está confuso porque ele faz referências gerais e depois referências específicas, se vocês desejarem, eu... Pois não. Deixa eu só ver se o colega... Queria depois... Ele está passando para o colega. É porque ele fez duas perguntas. Isso, eu já respondo. Deixa eu, acho que ele vai entrar. um pequeno comentário para se dar um debate aqui do colega executor é que ontem, na coletiva, para apresentar os dados e os próprios exigentes da política, o CNB reconheceu que há uma discrepância, isso é a palavra dele, na visão do escritório, da ONU, da pergunta, da pergunta de Nova York e da representação brasileira em relação... Os brasileiros estão superimpocaídos com essa família e essa invocação pelo... Eu tenho que entender, não é compartilhada pelos colegas de Nova York, embora esse texto é direto e confuso, mas ele dá mais, ele ressalta mais essa questão de que o projeto de outras pessoas é no prazo, então, essa questão de que há uma discrepância e isso foi passado pelo próprio período. Não, não, desculpe, eu não estava lá, vocês estavam. Então, eu acho importante recolocar, eventualmente vocês voltam a conversar com o Chegek, que eu acho que ele tem bastante tranquilidade para tratar disso. Eu queria sugerir, primeiro, que vocês lessem o que está escrito com essa ponderação que eu estou fazendo, que o texto realmente não é claro, ele está falando de programa de transferência de renda não ao Bolsa Família quando ele critica. Quando ele faz ponderações dizendo como que um programa de transferência de renda para lá, ele fala que o Bolsa Família tem efeitos de curto e de médio prazo. Então, eu queria que vocês lessem agora, obviamente, que numa primeira leitura vocês podem, eu acho que o texto permitiria essa avaliação, nesta segunda leitura eu queria que vocês sugerissem, que sugeria aos senhores que olhassem, tendo esta informação que eu estou fornecendo aos senhores. Eu entendo que o Jorge Sedeck disse o quê? Se o texto diz isso, nós temos uma diferença. E não que tenha uma diferença, porque o texto é muito claro com relação aos elogios, aos impactos de médio prazo, aos impactos sustentáveis, aos impactos estruturantes do Bolsa Família nas duas questões que eles valorizam, saúde e educação. E numa terceira questão, que é, o programa é barato e, portanto, é eficiente. Então, eles dizem, quando o programa não é eficiente, ele, além de ter efeitos de curto prazo, ele cria outros problemas, porque ele é caro. Não é o caso do programa brasileiro que consegue ter impacto de curto prazo, ser eficiente, ser barato, além disso, ter dois efeitos de longo prazo, estruturantes e, portanto, transformadores na saúde e na educação. Então, queria sugerir essa... O próprio Pnud nos informou que essa informação foi corrigida ao final da coletiva por conta de um entendimento equivocado na leitura do texto. Então, o que o Shidak teria... Confirmem com eles. Confirmem com eles. Podem ler a página 99, que também tem outras citações ao Bolsa Família, que reforçam esse entendimento que está sendo dado aqui. Mas, confirmem com o Pnud, a fonte aí tem que ser com eles e não com a gente. Deixa eu... Para além disso, vamos ler o texto, porque o texto eu acho que... Leiam com esses dois olhares que eu acho que... Me deem o benefício da dúvida e leiam de novo. Obrigada. Deixa eu tentar responder ao Ferra. O ritmo de redução do IDH da desigualdade, que eu não estou com o dado correto aqui. Falou que seria, não lembra agora, Rafael, de 2%. Ele pediu que o senhor comentasse. Também gostaria que a senhora falasse sobre esse ritmo de redução da desigualdade, que é menor. Olha só, em alguns casos, a explicação é essa. Por exemplo, hoje, não tem mais diferença importante de acesso das crianças do Nordeste ou das crianças pobres à escola, como a gente tinha em outros períodos. Então, desse ponto de vista, alguns dos nossos indicadores, eles já representam um país onde as desigualdades diminuíram muito. Não é o caso da renda. Agora, no caso da renda, se vocês voltarem, tem essa, mostra esse dado para os senhores, a renda dos mais pobres vem crescendo muito. Quando a gente olha o Gini, por exemplo, ele não está conseguindo refletir todo esse impacto que a gente tem sobre a pobreza, por quê? Porque a renda vem crescendo para outros setores da sociedade também. Então, você olha, isolar a pobreza, você mostra que você está tratando de um outro Brasil. Se você olhar que a renda dos demais cresce também e que, em alguns casos, isso acaba sendo compensado. Então, eu acho que vocês pegarem, por exemplo, o relatório, que eu acho que é um relatório que é bem interessante, dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foi recentemente publicado, mostrando a redução da desigualdade regional, de faixa etária, entre negros e brancos, entre os diferentes regiões do Brasil, vocês vão ver o que é a redução da desigualdade. Ministra, mas no cenário atual de Brasil hoje, em que nós temos um crescimento econômico, revisado para baixo a todo tempo, uma inflação alta, as taxas de emprego que já não estão evoluindo tão bem quando vinham, a senhora diria que esse crescimento, quer dizer, esse cenário atual não vai comprometer essa, a renda e isso não vai prejudicar o Brasil para ele evoluir no próximo ano em relação a diminuir a desigualdade, porque o nosso calcanhar aí é a renda e nós temos um cenário econômico hoje que, pelo que se entende, não vai permitir que isso mude para frente. Esse crescimento e essa diminuição, ela vai ser consistente ou não para o ano que vem? Olha só, não obstante a medida do PIB, o Brasil, você olha o PIB de 2012, ele somente não reflete o que foi o crescimento do emprego e muito menos o que foi o crescimento da renda. A renda média brasileira cresceu 8% em 2012. eu não tenho a mesma avaliação que você. Eu acho que as políticas de redução da desigualdade, de melhoria da renda da população pobre, não só elas vão continuar, como elas têm que continuar. O emprego no Brasil, não obstante as taxas de crescimento do PIB, ele continua crescendo. Então, cresce. A renda da população mais pobre, não só por conta do Bolsa Família, a renda da população mais pobre, cresceu em todos os indicadores que você olha, principalmente os de emprego. Então, melhorou o emprego da população mais pobre, melhorou a sua capacidade de empregabilidade, melhorou o salário e melhorou as políticas de transferência de renda. Eu acho que a gente tem que continuar nesse esforço para construir um Brasil menos desigual. Agora, só podemos fazer isso com vontade política. Um elemento importante, Joconda, só complementando aqui, em relação à questão do emprego, hoje nós já temos um reconhecimento de vários especialistas analisando os dados que políticas na área de oportunidades educacionais, como o financiamento estudantil, a área de educação profissional, tem sido um elemento decisivo para que pessoas que estavam no mercado de trabalho voltem a estudar. Então, isso tem influenciado diretamente o emprego. Então, é um exemplo de que uma política estruturante, educacional, ela acaba influenciando por exemplo, os dados de emprego. Entendi. Obrigada. Bom, última pergunta. Eu fiquei devendo uma resposta para o Fernando. Eu acho que eu fiquei devendo uma resposta para o Fernando. Fernando, a expectativa de vida não está puxando para baixo, ao contrário, ela tem contribuído na elevação do nosso IDH. Nós temos uma, como eu disse, uma variação nominal de 1980 para cá de 19%. Nós temos um ganho de 12,1 anos e aí acho que vale a pena tentar compreender um pouco a sua provocação porque ela é muito rica. Nós temos algumas questões que impactam decisivamente. Por exemplo, a diminuição da mortalidade infantil, a diminuição da desnutrição, o impacto considerável da atenção básica sobre as doenças que são sensíveis à atenção básica. estou me referindo à diarreia, estou me referindo às internações por infecção respiratória, aos derrames, uma série de doenças que impactam quando você estrutura a atenção básica. Nós temos um controle hoje, já expresso aqui, eu mostrei os dados, sobre as chamadas doenças crônicas não transmissíveis. E eu dou um exemplo. As políticas públicas em relação ao tabagismo têm impacto importante no aumento da expectativa média da população. Agora, nós temos que considerar ao mesmo tempo a complexidade do cenário que a gente vive. Então, ao mesmo tempo que a gente consegue um enfrentamento muito considerável em relação ao tabagismo, nós temos dificuldade em relação à obesidade e ao sedentarismo, que são fatores importantes para doenças crônicas. Nós vamos ter que trabalhar cada vez mais e ampliar acesso para que as pessoas, os cidadãos, possam ter diagnóstico e tratamento precoce às enfermidades. Agora, sem dúvida nenhuma, aquilo que pode impactar decisivamente no aumento da expectativa média de vida de maneira mais importante é aquilo que está circunscrito às chamadas causas externas, às mortes violentas. Porque nós temos entre 15 e 30 anos, particularmente no sexo masculino, e isso vai se expressar inclusive em uma diferença de gênero, importante do ponto de vista de expectativa média de vida. Nós estamos falando aí de 74,8, mas ela é muito maior nas mulheres e menor nos homens, exatamente porque a gente vive uma situação, nós não vivemos um conflito, mas é absolutamente considerável as situações que nós temos no homicídio, em relação aos adultos jovens, do sexo masculino, e os problemas relacionados aos acidentes de trânsito, que ainda tem um impacto. Agora, são questões intersetoriais que são sensíveis às políticas públicas, e há uma capacidade de intervenção da sociedade, dos governos, no sentido de fazer com que essa expectativa possa se ampliar ainda mais. Então, eu queria sintetizar dizendo o seguinte, nós temos ampliado significativamente a expectativa, reduzido desigualdade, não só desigualdade regional, mas as desigualdades dentro das próprias cidades, das próprias localidades, mas, acima de tudo, nós ainda temos desafios importantes que podem ser enfrentados, em particular, numa dinâmica intersetoral, digo especificamente no que diz respeito às causas externas, que podem dar uma contribuição significativa e rápida no aumento da expectativa média de vida da população brasileira. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho